Olá caros alunos, caros cursistas, sejam bem-vindos ao curso de cooperativismo e sejam também bem-vindos à disciplina matemática e financeira, ok? E nossa aula de hoje vai versar sobre os juros simples, juros compostos e operações com descontos. Então vamos iniciar. Aumentos e descontos sucessivos. O conhecimento de operações matemáticas financeiras presentes no nosso cotidiano facilita a realização de cálculos envolvendo aumentos e descontos sucessivos. Em certas situações envolvendo a crescente alta da inflação, os aumentos em mercadorias e serviços acontecem de forma intensa e sucessivas em grande parte das operações financeiras. Para entendermos melhor o que vem ser um aumento ou um desconto sucessivos, iremos estudar em partes. Primeiro, vamos estudar os aumentos sucessivos e em seguida os descontos sucessivos. Aumentos sucessivos. Os aumentos sucessivos ocorrem seguindo o modelo de aumento. Esse modelo, ele resulta em um modelo matemático. Esse modelo está presente ou representado no cálculo da taxa de aumentos sucessivos. Assim, suponhamos que temos três aumentos sucessivos. Vou chamar o primeiro aumento de A%, vou chamar o segundo aumento de B% e vou chamar o terceiro aumento de C%. Para determinar a taxa de aumento, podemos proceder assim. Então, com esse exemplo hipotético, podemos então ver e determinar como se calcula, como se determina a taxa de aumentos sucessivos. Assim. Essa é a forma. Eu quero ressaltar aqui que existem diversas formas por diversos autores. diversas autores adotam a sua conveniência fórmulas próprias ou fórmulas já vivenciadas no mundo financeiro. Essa fórmula aqui eu achei ela mais compreensível e ela dá o mesmo resultado das outras fórmulas. Tá bem? Depois que nós conseguimos calcular a taxa de aumentos sucessivos, nós chegamos ao ponto importante, que é saber qual valor iremos pagar após esses sucessivos aumentos. E para isso, nós temos que conhecer outro modelo matemático. Esse modelo matemático vai nos dar o valor após alguns aumentos sucessivos. Esse valor passa a ser chamado de valor final. E o modelo matemático é esse, VF, o V de valor, F de final, é igual a V0, esse V continuou sendo o valor e o 0 de inicial, vezes 1 mais a primeira taxa, vezes 1 mais a segunda taxa e assim sucessivamente conforme a quantidade de taxas. Então, esse é o modelo matemático que usamos para determinar o valor final de uma operação financeira após diversos aumentos sucessivos. Uma aplicação prática. Determine a taxa de aumentos sucessivos quando uma mercadoria sofrer os aumentos de 5%, 10% e 15% sucessivamente. Então, como solução, podemos primeiro determinar a nossa taxa de aumentos sucessivos, a taxa I. Substituindo o modelo matemático que vimos anteriormente, nós temos I igual a 100% menos, abre parênteses, 100 mais 5%, no caso, é a primeira taxa, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 100 mais 10, fecha parênteses, 1% e 100 mais 15, fecha parênteses, 1%. Isso aqui nós pegamos o quê? Pegamos a primeira taxa, que é 5%, a segunda 10% e a terceira 15% e substituímos no modelo matemático visto anteriormente. E aqui nós vamos ter como resultado uma taxa de 32,8%, tá bom? Então, depois das diversas contas, conseguimos achar essa taxa. Então, essa é a ideia de que você pode utilizar a fórmula do modelo matemático para achar a taxa dos aumentos sucessivos. Então, quando você tem um aumento de 5%, depois de 10%, depois de 15%, no geral você teve um aumento de 32,8%. Portanto, a taxa dos aumentos sucessivos, desses aumentos, equivale ou é igual a 32,8%. Para o melhor entendimento dos aumentos sucessivos, vamos ver um exemplo. Seguinte, o exemplo diz, Quando isso acontece, o banco cobre uma multa, aumentando em 10% o valor da fatura no primeiro mês de atraso e 15% no segundo mês de atraso. Qual o valor que Pedro vai pagar no final das contas, tá? Então, eu quero saber qual o valor final que Pedro irá pagar. Então, vamos lá. Como resposta da solução, primeira parte, vamos colher os dados que esse problema traz. Os dados são, o valor da fatura, vamos considerar o valor inicial, tá? V0, de R$ 580. Primeiro aumento, 10%, e segundo aumento, 15%. Lembrando que, para que a gente possa utilizar o modelo matemático, que determina o valor final a ser pago após os aumentos sucessivos, precisamos trabalhar com as porcentagens já em decimais. Então, 10% equivale a 0,1, que equivale a 0,10, como está aqui. 15% equivale a 0,15. Isso em decimal, convertido porcentagem em decimal. Vamos, então, agora determinar o valor após os aumentos sucessivos, ou seja, vamos determinar o valor final que Pedro irá pagar. Agora, a fórmula, ou o modelo matemático é VF, V de valor, F de final, igual a V0, V de valor, V0 de valor inicial, que multiplica 1 mais taxa 1 e multiplica 1 mais taxa 2. E são só as duas taxas que foram realmente acrescidas na operação. Fazendo as devidas substituições, temos o nosso valor inicial foi R$ 550, A nossa taxa 1 é 0,1 e a nossa taxa 2 é 0,15. Fazendo as contas, conseguimos ver que o valor final que Pedro irá pagar é R$ 695,75. Ou seja, Pedro irá pagar R$ 695 após as multas por atrás do seu cartão de crédito. Então, essa é mais ou menos a ideia de como funciona o modelo e também como funciona, acontecem os aumentos sucessivos. Descontos sucessivos. A princípio, vamos ter uma ideia do que vem ser desconto. Desconto é um abatimento do valor total de uma operação financeira. Então, digamos que você tem uma dívida, um exemplo, e quer pagar essa dívida antes do final prazo. E aí, o detetor da dívida te dá como brinde, entre aspas, um desconto, um abatimento. Então, no geral, desconto é um abatimento que você tem em uma operação financeira. De certo modo, é favorável a quem a gente está pagando. Então, de certo modo, o desconto se comporta de forma oposta aos aumentos sucessivos. Vejamos. Caldo da taxa de desconto sucessivo. Ou seja, de abatimentos sucessivos em uma operação financeira. Pra você calcular essa taxa, existem várias maneiras, várias técnicas, vários modelos. Aqui nós vamos adotar uma similar que vimos anteriormente, referente aos aumentos sucessivos. Tá bom? Mas, essa não é a única maneira de se fazer. Mas, é uma das maneiras e conseguimos chegar exatamente no mesmo resultado. Então, vamos lá. Suponhamos que temos três descontos sucessivos. O desconto, o primeiro, vou chamar de A. A por cento. O segundo desconto foi B por cento. E o terceiro foi C por cento. Pra determinar a taxa de desconto sucessivo, podemos proceder da seguinte maneira. Nós temos o I, a taxa, igual a 100, 100 por cento, menos, atenção, menos, abre parênteses, 100 menos A, que é a primeira taxa, fecha parênteses, por cento, vezes, 100 menos a segunda taxa, fecha parênteses, bota por cento, vezes, no caso, 100 menos a terceira taxa, fecha parênteses, por cento. Dessa forma, aqui, nesse modelo matemático, conseguimos determinar a taxa de descontos sucessivos. Diante disso, nós também temos que ter uma ideia, qual vai ser o valor final que seria pago após esses descontos sucessivos. Então, pra isso, também existe o modelo matemático. Valor após desconto sucessivo, ou chamado valor final. Existe também o modelo matemático, já falei, em que o IVF, valor final, é igual a V0, valor inicial, vezes 1, menos a primeira taxa, vezes 1, menos a segunda taxa, infinitamente, até n taxas, 1 menos n taxas. Então, esse é o modelo. Observe o seguinte, você pode ter várias taxas, e esse ente se comporta como se fosse uma, duas, três, infinitas taxas, ou seja, infinitas taxas, num determinado período. Por isso que nós temos exatamente esse modelo matemático, para definir, em si, o valor final dos descontos. Mas, assim, para o melhor entendimento, vamos usar um exemplo, tá? O exemplo, dado aqui, é bem assim, bem interessante. Durante uma crise de abastecimento de álcool, um carro sofreu duas desvalorizações consecutivas, né? Sucessivas. Uma de 10% e uma outra de 15%. Que porcentagem do preço original passou a custar? Vamos lá, como solução, né? Como resposta. Vamos entender. O valor inicial é X. Ninguém sabe o valor inicial, vamos chamar de X, ok? Então, vamos determinar o valor final. O valor final é o valor inicial, X. Não esquecendo que as suas porcentagens de dados, os seus, no caso, descontos, eles são colocados de forma decimais. Então, no caso, o primeiro desconto de 10%, ele equivale a 0,1. O segundo desconto, que é 15%, equivale a 0,15. Substituindo a forma que nós temos lá no modelo matemático de valor final, fica X, que é o valor inicial, vezes 1 menos a primeira taxa, que é 0,1, vezes 1 menos a segunda taxa, que é 0,15. Que é igual, fazendo toda a operação matemática, né? De multiplicação, subtração em si, nós chegamos exatamente a obter um valor de 76,5%. Tá? O que que vem ser isso? 76,5% de X, do valor inicial. Então, com os dois abatimentos excessivos, o valor atual, né? O valor realmente, o valor final da operação que está ocorrendo, que é desconto, vai ser 76,5% do valor inicial. Então, houve realmente abatimento. Então, essa, de certo modo, é uma ideia de descontos sucessivos. Vamos, então, a juros simples. Definição. O que vem ser juros simples? É uma taxa previamente definida e que incide somente sobre o valor inicial. Conselhos iniciais. Ou seja, os conselhos iniciais, eles norteiam, como se diz, constantes, que precisamos saber para poder entender melhor como funcionam os modelos matemáticos referentes a juros simples. Vamos lá. Temos que entender ou compreender exatamente, daí, conseguir identificar o que vem ser um capital. O que vem ser capital? O capital é representado pela letra C, tá? E a quantia que é colocada a render juros durante um certo tempo. Ou coisa, ou seja, de certo modo, a quantia inicial. Juros simples. Ou só, aliás, juros, por sinal. Juros é o rendimento que um capital produz durante um certo tempo, aplicado a uma taxa ou a certa taxa, a taxa fixa em si. Taxa de juros, no caso, o I. Lembrando que o juros é o 10J. E a taxa aí é a razão juros por capital, ou seja, é o índice que determina a remuneração de um capital em um determinado período de tempo. Esse período de tempo pode ser dado em dias, meses, anos, lustro, semestre, bimestre, quadrimestre, e assim, sucessivamente. E esse período é representado, geralmente, pela letra N ou T. Qual a questão de representação do período, da taxa do período, do tempo? De ser N ou T depende muito de cada autor, tá? Mas são sinônimos. E então, o tempo em si, período, que já falei anteriormente, ele é representado por N ou T, conforme cada autor acha melhor. E o que vem ser ele? Como o próprio nome indica, é a duração em que o capital esteve a render juros, o tempo, também é chamado de período financeiro ou período de capitalização. O tempo é simbolizado por AM, aliás, AA, que é ao ano, AM ao mês, DM ao dia. Tem outras nomenclaturas, pode ser AM ao... Aliás, AS ao semestre, AP a ponto T ao trimestre, e assim, outras maneiras. Mas será sempre dito no problema, tá bem? Temos uma observação interessante a fazer. Para se operar essa questão de... do modelo matemático, do juros simples, temos que ter em mente o seguinte. O tempo e a taxa, eles devem estar sendo na mesma unidade de tempo. Na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se a taxa está ao mês, o teu tempo tem que estar em mês para poder operar, no caso do modelo matemático. Se porventura não tiver, aí você vai ter que transformar uma unidade maior no menor, ou vice-versa. Tá bom? Conforme a conveniência de cada problema. Outra observação. Temos o montante. O montante é o valor que se obtém quando adicionamos o capital e os juros produzidos por esse capital. Então, o montante em si, o montante figura como se fosse o valor final depois que uma peça financeira sofreu uma taxa de juros, ou sofreu um juros simples em cima. E aí, esse montante figura como se fosse o valor final. Ok? Mas o montante não pode esquecer. E aí, capital mais juros. Continuando. No sistema de capitalização simples, os juros são calculados com base no valor da dívida ou da aplicação. Dessa forma, o valor dos juros é igual no período de aplicação ou composição da dívida. A expressão matemática, ou modelo matemático, utilizado para o cálculo das situações envolvendo juros simples é a seguinte. j de juros é igual a c de capital vezes i de taxa vezes t de tempo. Está aqui. j de juros, c de capital, i de taxa, e t de tempo de aplicação. Esse t de aplicação, já falei, né? Pode ser mês, trimestre, trimestre, semestre, ano, dentre outras. O montante, já falei anteriormente, só botando aqui o modelo matemático, o montante é capital mais juros. Então, nós temos o m de montante, o c de capital, e o j de juros. Para o melhor entendimento, vamos então ver um exemplo. No exemplo temos qual o valor dos juros e do montante produzidos por um capital de R$ 1.800,00 aplicado a regime de juros simples a uma taxa de 2% ao ano durante seis meses. Vamos lá. Como resposta ou solução, primeiro vamos colher os dados. Nós queremos saber os juros, a princípio, e o montante. Então, na primeira situação, vamos ver aqui juros. Defini lá os juros. Então, J de juros, interrogação, porque queremos saber qual o valor dele. Temos o capital de R$ 1.800,00, temos uma taxa que é 2% ao ano, e temos um tempo de seis meses. Esse 2% ao ano é a taxa, para poder ser aplicado no modelo matemático, na forma em si, no juros simples, para eles não converter essa porcentagem em valores decimais. Então, 2% equivale a 0,2, certo? E lá, o período está em ano, ao ano. Então, observe, nós temos um tempo em meses, seis meses. Então, esses seis meses, temos que convertê-lo em ano, para que nós possamos ter a taxa e o tempo da mesma unidade, de tempo. Então, para isso, esses seis meses convertidos, ele equivale a meio ano, metade do ano. Então, observe o seguinte, já temos o capital, temos a taxa e temos o tempo, tudo na mesma unidade, podemos, então, utilizar ou fazer uso do modelo matemático. Então, o modelo matemático é J igual a C, de capital, vezes I, que é a taxa, vezes o T de tempo. Apesar do T estar diferenciado aqui, erro de digitação, mas é o mesmo T, está bem? Então, o nosso juros é o capital de 1.800, vezes a taxa de 0,02, em decimal, vezes, no caso, o tempo também em ano, que é 0,05. Fazendo todas as operações, nós chegamos ao resultado de 18, 18 reais. E o montante? Montante de capital mais juros. Então, o capital é 1.800 e o juros é 18 reais, então, somando os dois, dá 1.818 reais. Portanto, já conseguimos obter, através dos modelos matemáticos, a solução desse exemplo. Seguindo, juros compostos. definição, juros compostos é também chamado de juros sobre juros. É sempre aplicado ao somatório do capital ao final de cada período. Isso quer dizer que a taxa incide sobre o valor total ou montante do período anterior, quando esse montante já teve o valor do juros somado a ele. A fórmula ou modelo matemático para calcular o valor do juro ao final de um período de tempo é a seguinte. M igual a C que multiplica 1 mais I elevado a T em que nosso M é o montante, o C de capital, o I é a taxa de juros e o T é o tempo. Observação. A taxa e o tempo devem estar na mesma unidade de tempo, como foi visto anteriormente em juros simples. A simbologia do tempo também é a mesma. A é ao ano, a M é ao mês e a D é ao I são as mais usuais. Por isso que estão aqui já frequentes. Então, para entender melhor, vamos então a um exemplo. Um capital de R$ 3.000 foi aplicado em uma poupança durante 4 anos sob uma taxa de juros de 3% ao ano. No final desse período, qual montante é arrecadado? Resposta. Vamos colher os dados da questão. Nós temos o capital de R$ 3.000, nós temos um tempo que é dado em ano, 4 anos, nós temos uma taxa que no caso é 3%, tem que ser convertida em decimal que é 0,03% ao ano, o sinal já veio ao ano e queremos o montante do M. Então, observe que a taxa e o tempo já estão na mesma unidade, então podemos fazer uso do modelo matemático. Então, vamos lá. Nosso modelo matemático é M que é igual a C que multiplica 1 mais I elevado a T. Substituindo o que nós temos, o C, 3.000 que é o valor dele, que é o capital, vezes 1 mais a taxa que é 0,03 elevado ao tempo 4, nós chegamos a 3.000 vezes 1,03 elevado a 4. E aqui você pode fazer o uso de 3 maneiras por sinal. Você pode usar uma tábua matemática, às vezes ofertada quando vem com curso público, que não permite uso de calculadora científica ou calculadora financeira. você pode fazer o uso de uma calculadora normal que tem potência ou uma calculadora financeira ou pode fazer o uso da ideia do logaritmo. Das propriedades do logaritmo você pode também definir e achar quanto é que vale 1,03 elevado a 4. Portanto, fazendo o uso da calculadora fica o seguinte, o M de um montante que nós queremos é igual a 3.000 vezes, pegando 1,03 elevado a 4, pela calculadora fica 1,12550881. Fazendo a multiplicação e o suposto arredondamento temos o seguinte, temos o montante de 3.376,52 reais. Então, observe o seguinte, após esses 4 anos a taxa de 3% ao ano esses 3.000 passou para 3.376,52%. Esse é o total. vamos um pouquinho de análise do juros simples e do juros compostos. Analisar o que acontece. Nós temos na horizontal a linha do tempo que simboliza o tempo e na vertical o valor futuro. Esse valor futuro é o valor de resultado dos juros. E temos o valor inicial que é o ponto de encontro no caso aqui das retas ou das curvas. Temos aqui uma reta em vermelho que simboliza o juros simples e temos uma curva em azul que simboliza os juros compostos que podem afirmar o seguinte, no período 1 de tempo que geralmente é um mês por exemplo, se aplicar o valor a juros simples e a juros compostos tudo no tempo de um mês é mais vantajoso para o banco ele aplicar o juros simples sobre a operação do que os juros compostos e isso no período de um mês usando os dois juros. Eu pego uma quantia aplico as quantias em juros simples e depois aplico em juros compostos mas o prazo é só de um mês se o prazo é de um mês é mais vantajoso para o banco utilizar para si os juros simples mas após o mês observe que a curva azul ela sobe ela cresce mais ainda do que a curva vermelha do que a reta está em vermelho consequentemente para períodos acima de um um mês um ano aplicando o mesmo valor nesses dois juros o sim composto é mais vantajoso para um banco no caso utilizar juros compostos após o período 1 que pode ser um mês ou um ano então essa é a análise que a gente faz questão de favorecimento para banco se for até um mês ele vai utilizar o juros simples se for após um mês é juros compostos tá? espero que tenha ficado clara essa ideia bem interessante mesmo e seguindo operações com descontos se uma pessoa olha só operações com descontos se uma pessoa deve uma quantia de dinheiro numa data futura é normal que entregue ao credor um título de crédito que é com o comprovante dessa dívida tá? todo título de crédito tem uma data de vencimento porém o devedor pode resgatá-lo antecipadamente obtendo com isso um abatimento denominado desconto o desconto é uma das aplicações mais comuns da regra dos juros simples dos juros não só dos juros simples mas dos juros em si então temos alguns conselhos iniciais a considerar título de crédito o que vem ser título de crédito os títulos de crédito mais utilizados em operações financeiras são a nota promissória duplicado e a letra de câmbio a nota promissória é um comprovante da aplicação de um capital com vencimento pré-determinado é um título muito usado entre pessoas físicas ou entre pessoas físicas e uma instituição financeira então desconto uma ideia assim interessante e básica de desconto para nortear um pouco o que virá é uma quantia a ser abatida do valor nominal o valor que vem ser o valor nominal o valor que está lá na nota está lá no valor que você está e você assinou isto é a diferença entre o valor nominal e o atual é o desconto informações importantes para o entendimento e para o uso do modelo matemático usado para calcular o desconto dia de vencimento o que é o dia de vencimento é o dia fixado no título para o pagamento ou recebimento da aplicação o que vem ser o valor nominal o valor nominal é o valor indicado no título que está lá quando você pratica comparação financeira o valor atual é o líquido é o líquido pago ou recebido antes do vencimento esse é o valor atual e o tempo ou prazo é o número de dias compreendido entre o dia em que se negocia o título e o de seu vencimento incluindo o primeiro e não o último ou então incluindo o último e não o primeiro seguindo temos o desconto comercial que vem ser o desconto comercial chamamos de desconto comercial bancário ou por fora ou por fora expressão bem interessante às vezes vem em questão de concursos de banco essas coisas essa expressão por fora é o mesmo desconto bancário ou desconto comercial o equivalente ao juro simples tá porque porque ele é produzido pelo valor nominal do título no período de tempo correspondente e a taxa fixada a taxa da pré-fixada o valor do desconto comercial ele se calcula ou podemos encontrar através de modelo matemático em que vem D de desconto N de valor nominal e de taxa de tempo vamos aqui algumas observações sobre o modelo matemático nós temos o D que se figura como o valor do desconto comercial nós temos o N que figura como o valor nominal do título nós temos o A que figura como o valor atual comercial temos o T ou N que é período de tempo e temos e com uma taxa nesse mesmo caso aqui do modelo aqui do modelo matemático para você poder encontrar ou determinar o desconto comercial não podemos esquecer a mesma observação feita anteriormente nos juros a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo ok então valor atual comercial o valor comercial atual ou valor descontado comercial é dado pelo seguinte modelo matemático lá nós vimos que o desconto ele seria igual ao nominal nominal menos atual então aqui o atual é igual ao nominal menos o desconto então nosso atual é igual ao valor nominal menos que vai ser o desconto o desconto pelo modelo matemático anterior ele é o nominal vezes a taxa e o tempo colocando agora aqui o N que é o valor nominal em evidência nós temos o seguinte modelo o seguinte fórmula o atual é igual ao nominal valor nominal né valor atual é igual ao valor nominal que multiplica 1 menos a taxa vezes o tempo bem semelhante realmente ao nosso montante lá do juros simples bem semelhante seguindo observação importante o desconto comercial só deve ser empregado para períodos curtos pois para prazos longos o valor do desconto pode até ultrapassar o valor nominal do título essa é uma observação muito importante para o meu entendimento vamos ao exemplo o que é que diz aqui o nosso exemplo um título de 6 mil reais vai ser descontado a taxa de 2,1% ao mês faltando 45 dias para o vencimento do título determine letra A o valor do desconto comercial letra B o valor atual comercial então como resposta vamos colher os dados do problema nós temos o valor nominal nós temos uma taxa que é 2,1% ao mês essa taxa tem se convertido em valor decimal para o uso do modelo matemático então 2,1% em decimal é 0,021 o período fica o mesmo ao mês só eu quero ela em dias porque eu quero em dias porque meu tempo está lá 45 dias meu tempo está em dias então para me converter essa taxa que está ao mês eu vou dividir por 30 então vou encontrar o seguinte valor 0,007 então 0,007 ao dia porque meu tempo está em dias e utilizando agora a questão do modelo matemático para letrar nós temos queremos o desconto comercial então o desconto é igual o valor nominal vezes a taxa vezes o tempo que deve estar na mesma unidade então o valor nominal é 6 mil vezes a taxa 0,0007 vezes o tempo que é 45 dias então esse desconto equivale ou é igual a 189 reais então o desconto comercial na letra A é de 189 reais e para selecionar o item B nós temos o atual é igual ao nominal menos o desconto como nosso valor nominal aqui vai a 6 mil e já conseguimos calcular quanto é o desconto então nosso valor atual vai ser 6 mil menos 189 então nosso valor atual é 5.811 o valor atual ou o atual comercial equivale ou é igual a 5.811 bem menor do que o nominal se fossemos fazer uso do modelo matemático que vi anteriormente colocando o atual como o valor nominal igual a 1 no caso lá menos a taxa vezes o tempo não teremos problemas iríamos achar o mesmo valor o mesmo resultado ok e uma coisa interessante é o seguinte existe o desconto o desconto por fora e o por dentro esse desconto por dentro ele está hoje em desuso ele está em desuso então não é muito viável expressar ele aqui então como tema de descontos operação com descontos vamos findar por aqui é com a imensa satisfação que chegamos à conclusão da disciplina e espero de alguma forma ter ajudado ou contribuído com a aprendizagem e a qualificação de todos vocês então muito obrigado a todos por terem participado da disciplina por estarem participando do curso e estou aberto a questionamentos sobre a disciplina e para poder tirar dúvida também tudo bem então a gente se encontra no nosso encontro sem presencial e até lá tchau tchau